A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, versículo 10, versículos 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade, vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus, veem sem cessar a face do meu pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Que bom saber que Deus pensa assim. Ele não quer que se perca qualquer um dos mais pequeninos. Seja uma criança, seja um pobre, seja um mendigo que está pelas calçadas, qualquer pessoa, para Deus tem valor. E é bom saber que nós pensamos de uma forma diferente, porque a sociedade muitas vezes acaba discriminando. e o terrível, voltando ao argumento que tem tomado conta de muitas discussões nesses últimos dias, voltando a esse argumento, quando se despreza uma criança no ventre da mãe, e aqui a propalada pretensão de que o aborto seja liberado, porque são pequeninos que podem incomodar, seja a mãe, seja a sociedade. Quando se diz que as pessoas têm direito sobre o próprio corpo, o que não é verdade, menos verdade ainda, pensar que uma criança que se desenvolve no ventre da mãe é parte do corpo da mãe. Não é não, é uma outra pessoa, com um estatuto pleno de dignidade. Portanto, que bom que Deus pense dessa forma e nos ajude a pensar também da mesma forma. Não se perca nenhum dos pequeninos. É a palavra de vida eterna.